Ei, na moral Paz menina que fode, de segunda até segunda Paz menina que fode, de segunda até segunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda Aí, novinha, eu sou safadinho, jogo na parede e te burro devagarinho Aí, novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te conto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar, é só você escolher, rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não, segura, novinha, é só botada com pressão Vem com menina checa, vem com menina checa Vem com menina checa Na moral No moral Vem com menina checa Rapaz, menina que fode, de segunda até segunda Rapaz, menina que fode, de segunda até segunda É só botar na compressão e é só tapar na bunda É só botar na compressão e é só tapar na bunda Lerêêêê, laia, 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 laia Aí novinha, eu sou safadinho Jogo na parede de burro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te conto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar É só você escolher, rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não Segura novinha, só botada com pressão Vem comer na tcheca 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 Obrigado.